MÚSICA Sai o passe a frente, ajeitada a bola para o Ribamar Aí vem rapidinho, grande bola para o Ribamar Ele o goleiro, ajeitou o pé esquerdo, vai marcar para fora Joga o Ribamar, desperdiço ótimo Olha o Marco Júnior para Ribamar, não pode errar, não pode errar Errou, de novo, jogou para fora Pelo Ricardo Sapento, seus jogadores viu Renato Olha o cruzamento, Ribamar perdeu de novo Mais uma chance, Miranda, cruzou, matou no peito Benítez, atenção, dominou de costas para o gol Sérgio Ribamar domina, vai girar o corpo Agora a gente pega ali no braço, muito sem querer Ele para para pedir pênalti O VAR entra em ação nesse momento, Bernardo Ramos Ele daria pênalti, agora o Ribamar não pode erratar Que é chance do gol de empate, Ribamar Troca de vez nas redes sociais A Cereja no bolo, velho, de botar os zagueiros ali Tchau,ibles! Tchau, tchau.